Abertura A chuva cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo que é teu Na cama, no chão Os nossos lenços E puxadela Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Andar-se aqui Vou-te Descobre-te o mar É o que Eu vou-te abraçar E a camada Eu vou-te abraçar Eu vou-te abraçar Sem uma lua Então eu vou-te abraçar Em breve Eu sei que você que publicou Eu vou-te abraçar A lua E rocura E a palavra E a única Eu sei que lá I won't bring me when I'm done for all He won't save me I'd like to go back to my destiny Because God can't change I'd like to go back to my life I'd like to leave everything All together I'd like to go back to my heart I'd like to go back to my heart From me on world I'd like to go back a peace Your love Your love He He Amar cada vez em dia, o chato se pode ver